Sabe quando você chega de uma aula de balé ou de um ensaio super cansativo que durou horas? Você passou o dia todo de coque, né? Passou o gel várias vezes pra não ficar nenhum pedacinho de cabelo pro alto Tirou e colocou os grampos que insistiam em cair Mas você já parou pra pensar o quanto isso danifica o seu cabelo? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um pouquinho sobre a história do meu cabelo E apresentar um produtinho milagroso que eu tô usando na minha rotina de cuidados com os meus cabelos E está me ajudando muito, que nada mais nada menos é a progressiva no chuveiro Então se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, é só continuar assistindo ao vídeo Quem me acompanha desde o início sabe que em 2014 eu comecei a fazer o Botox no meu cabelo Pra abrir os meus cachos e diminuir porque eu não me sentia à vontade com meus cachos Queria um cabelo mais liso, então eu comecei a fazer a química do Botox Só que no final do ano de 2016 eu optei por fazer a progressiva Porque eu queria um cabelo mais liso e que durasse por mais tempo Já tem vários vídeos desse tipo aqui no canal falando sobre todo o processo da progressiva no meu cabelo Depois que eu fiz a progressiva no meu cabelo, claro que ele foi ficando mais liso E tá chegando no jeito que eu queria Só que mesmo fazendo a progressiva, eu não largava a chapinha de jeito nenhum Eu queria aquele liso escorrido, sabe? E aí de alguns meses pra cá eu decidi largar a chapinha totalmente Pra que ela não danificasse meu cabelo Por sempre que eu tô lavando meu cabelo eu tô fazendo a chapinha Então eu decidi parar de vez com a chapinha e continuar só com a progressiva Foi aí que eu descobri esse produtinho maravilhoso que é a progressiva no chuveiro E qual o objetivo dela? Pra você que faz progressiva, mais ou menos entre 15 a 20 dias O efeito óbvio da progressiva vai saindo com o tempo, conforme você lava E ele deixa de ficar aquele liso dos primeiros dias que você faz o processo da progressiva no seu cabelo E aí se você utilizar a progressiva no chuveiro Ela mantém o liso no seu cabelo Então ela prolonga um pouquinho mais o tempo da progressiva A progressiva no chuveiro vai servir como um complemento Pra tá prolongando o efeito da progressiva que você já fazia normalmente no seu cabelo Pra você que é cacheada, o produto não possui nenhum tipo de formal Ele apenas abaixa o volume, diminui os fris e hidrata o cabelo também Então vocês cacheadas também podem estar usando E ele não vai alisar o seu cabelo de jeito nenhum Só vai deixar eles mais bonitos, mais hidratados, mais brilhosos e sedosos A progressiva no chuveiro é uma máscara capilar super simples e fácil de aplicar Vocês podem estar usando na hora do banho e em 15 minutos você já aplica e ó Fica perfeito E ela também possui óleo de chia e mono de tahiti Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se não for Mas ela hidrata o seu cabelo, diminui o volume, diminui o frizz Deixa seus cabelos mais sedosos e é claro, mais lisos O processo de aplicação dela no cabelo é super fácil Vocês vão lavar o cabelo de vocês com shampoo de sua preferência Pode ser detox, pode ser anti-resíduo Que vai abrir a cutícula e fazer com que a progressiva no chuveiro entre com melhor facilidade nos seus fios Ou também aquele que você usa no dia a dia, que foi o modo que eu fiz O meu shampoo da minha preferência, fui lá, lavei de duas a três vezes E agora vou mostrar o processo de aplicação que é super fácil Vocês podem estar fazendo no banho também 15 minutinhos, deixa no cabelo e o seu cabelo vai estar lisíssimo, vai ficar lindo Então depois que eu passei o shampoo, eu comecei a aplicar a progressiva do chuveiro no meu cabelo Eu fui passando fio a fio com a mão mesmo Mas se vocês preferirem passar com pente ou aplicar com pincel, fica da preferência de vocês Então eu fui passando com a mão mesmo Coloquei em todos os lugares pra que penetrasse em todas as partes do meu cabelo E deixei agir durante 15 minutos E depois de esperar os 15 minutos, eu tirei todo o produto do meu cabelo Isso é muito importante pra que a gente não deixe nenhum resíduo nele Então eu tirei tudo e depois é só você selar o seu cabelo com um condicionador de sua preferência, tá bom? Bom pessoal, então é basicamente isso O processo de aplicação da progressiva no chuveiro no cabelo de vocês Lava com shampoo, passa a máscara e depois sela com um condicionador E depois pra estar secando, vocês podem secar com um secador de cima pra baixo Pra ele alinhar os fios de vocês Eu não gravei, mas foi basicamente isso Vocês já viram em vários vídeos que eu sempre faço esse processo Depois de qualquer máscara, uma hidratação profunda nos meus fios Eu selo com o secador E aí vem a parte do quê? Você não precisa selar o seu cabelo, terminar com a chapinha Isso fica da preferência de vocês Eu não selei porque, como eu disse, eu bani a chapinha do meu dia a dia Não estou usando mais, como vocês podem ter visto Meu cabelo está com mais ondulações Não está liso de como estava em todos os outros vídeos Porque eu decidi parar com a chapinha Porque eu usava sempre que eu lavava o meu cabelo Quebrava muito, então não adiantava Eu sempre estar hidratando, reconstruindo, nutrindo Pra usar a chapinha e destruir tudo Então eu decidi continuar com a progressiva Do jeito que eu sempre fazia E parar de usar a chapinha E deixar o meu cabelo ao natural Ficou assim, vocês conseguem ver o brilho Com certeza eu vou estar potencializando o resultado da minha progressiva Que eu já fazia com a progressiva no chuveiro E eu super recomendo pra quem quer seguir essa rotina Que eu estou seguindo agora Que você que faz progressiva Ou você que tem o cabelo cacheado Vai ajudar a manter o cabelo de vocês mais bonito Bom pessoal, então foi esse o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado De saber um pouquinho mais sobre o meu cabelo E conhecer a progressiva no chuveiro Da La Bella Liz Quem tiver interesse em adquiri-la Eu estou deixando o site aqui embaixo Que é www.nochuveiro.com Vocês podem comprar Porque vocês não vão se arrepender Pra potencializar o cabelo de vocês Pra fazer uma hidratação profunda Eu tenho certeza que vocês vão amar Porque eu já não lavo a progressiva do chuveiro No meu cabelo Porque ó Minha queridinha do momento Estou gostando bastante E eu recomendo pra quem quer seguir O mesmo processo que eu estou seguindo Ou potencializar a progressiva de vocês Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal Clicar em gostei E compartilhar pra suas outras amigas Cacheadas ou lisas E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau